Desde 2009, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi responsável por financiamentos de mais de 106 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. Com esse recurso, foi possível construir mais de um milhão e meio de unidades em todo o país. O FGTS atua em todas as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. De acordo com o Ministério das Cidades, o programa fechou 2014 com 3 milhões e 700 mil unidades contratadas e mais de 1 milhão e 800 mil entregues em todas as regiões do país. De Brasília, Luana Karen.